Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do mais novo cartão do Magalu da Magazine Luiza, exatamente isso, agora a versão Visa, Plátino, sem anuidade, pra sempre é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá todos do canal de crédito, alta renda do Leandro Vieira, meu nome é Marco Soares há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa, realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo se educando também financeiramente, porque nada é fácil, aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né, e agora graças a Deus passei por aqui, consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões recomendo muito Leandro, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Gente, o Magalu acaba de lançar o seu mais novo cartão Visa, Plátino, sem anuidade nenhuma e tem mais, 4% de cashback comprando nas lojas, no site, no aplicativo Magalu Eita, que coisa boa! Vamos conhecer então o cartão, os benefícios, o cashback e a promoção de lançamento do cartão Magalu Visa, Plátino, sem anuidade, Itaucard O cartão Magalu você pode solicitar ele nas lojas ou no site do Itaucard, ou ainda no aplicativo Magalu A renda mínima para solicitar esse cartão é R$ 800, uma das menores anuidades para solicitar um cartão versão Plátino no Brasil O cartão não tem anuidade nenhuma, é grátis pra sempre E programa de pontos neste cartão não tem Este cartão não participa de programa de pontos Itaucard, inclusive que leve os pontos para o IUP Ele apenas traz cashback junto ao aplicativo Magalu Pay do Magazine Luiza O cartão no lançamento, ele traz 4% de volta em cashback para compras realizadas no aplicativo Magalu no site ou nas lojas com cartão Magalu Esta promoção de 4% para as lojas, o aplicativo e loja, vale do até 31 de maio de 2021 Ou seja, você só vai conseguir comprar até 31 de maio para ganhar os 4% de cashback E depois desse prazo é outro percentual de cashback E o prazo pra você receber o cashback junto ao aplicativo do Magalu Pay é até 30 dias, hein? Então você vai fazer a compra e tem até 30 dias pro cashback cair na sua carteira digital Após esse prazo, então do dia 31 de maio, o valor de cashback passa a ser 2% em compras no site, aplicativo ou lojas Magalu com seu cartão Visa Platinum Itaucard E lembrando que o prazo para você receber seu cashback é até 30 dias após a sua compra realizada junto ao site, aplicativo ou loja Magalu E lembrando que o cashback vai cair na carteira digital Magalu Pay Leandro, e com esse cartão e os demais cartões do Magalu, o preferencial e o cartão ouro gold Muda alguma coisa pela bandeira Mastercard? Não muda nada, continua valendo da mesma forma os benefícios que você já tem com os seus outros cartões Magalu Mastercard, tá certo? E você tendo o cartão Mastercard ou outras bandeiras do Magalu e Luisa Você também pode solicitar a versão Visa, tá certo? Você pode ter o Master e Visa sem nenhum problema O cartão vem com a tecnologia Contactless por aproximação, a nova versão da Visa E lembrando que você pode comprar em 24 vezes nas lojas, site ou aplicativo Magalu em até 24 vezes sem juros com seu cartão Visa Platinum O cartão você também pode solicitar adicionais junto ao seu cartão Itaucard Visa Platinum do Magazine Luiza Agora conheça todos os benefícios que o cartão Visa Platinum Magalu tem pra você Free Valet Restaurante e Shopping Concierge Visa Luxury Hotel Garantia Estendida Original Serviço de Assistência em Viagem Emergência Médica Internacional Digital Doctor Proteção de Compra Proteção de Preço Veículo de Locadora Saque Emergencial Cartão Emergencial E todos os benefícios Itaucard junto ao aplicativo Itaucard Visa Platinum do Magalu Gente, é um cartão excelente pra quem não quer pagar anuidade E os benefícios de cashback é ultra excelente pra quem compra nas lojas Magaluza Ou seja, no site, no app ou através das lojas Magalu Você vai ganhar 4% na promoção até 31 de maio de lançamento do cartão E logo depois 2% de cashback É uma mega promoção, é um mega cashback que o cartão traz para seus clientes junto ao Magazine Luiza A Magalu lança um cartão então exclusivo, top, top, top de mercado, viu? Caso você não tenha cartão de crédito, tá buscando um cartão de crédito que traz cashback E você é adepto a uso nas lojas do Magazine Luiza É um cartão para seus clientes exclusivo E ainda com uma unidade zerada e uma renda pra solicitar um cartão como esse Muito baixo, R$800,00, pra pedir um cartão Visa Platinum Senuidade Magalu, tá certo? Pessoal, tá aí pra vocês o lançamento desse cartão Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal Aos membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus